O Nobre Povo Nas histórias que me escreveu Em Guimarães foi acordar Em Aljo a nota venceu Mil guerreiros enfrentou Por que Reimar conquistou Lusitários de valor e bravura Partem de encontro à aventura De encontro à aventura Para o forte ideal Para o forte ideal E a vez e sempre és tu E a vez e sempre és tu Por amor a Portugal Parinheiros sempre ao local Aos mares navegar Os portugueses vão se ingrar O seu novo império crescer Por poetas de clamado Com sanguinhas E vidas do jogo Lusitários a vibrar De alma cheia Cantão ao som da Elupeia Com sanguinhas E entre espada e um punhal E entre espada e um punhal E entre espada e um punhal E sempre és tu Com amor E sempre és tu Por amor Por amor A Portugal A Portugal Marilheiros sempre ao local Marilheiros sempre ao local Marilheiros sempre ao local Com sanguinhas Marilheiros sempre ao local Marilheiros sempre ao local Abertura